E apesar dessa chuva dos últimos dias, da chuva do fim de semana, na média o outono deste ano deve ser menos chuvoso que o normal. A gente já falou sobre isso aqui no nosso SBT interior. E sempre que começa a cair o volume de chuvas, cresce a preocupação com o uso racional da água. A gente tem que ter o ano inteiro isso, mas ainda mais intenso nesse período de estiagem. Por isso é importante economizar mudando alguns hábitos. Além disso, no mercado existem alguns dispositivos que te ajudam a evitar o desperdício. A Amelie resgata animais abandonados e abriga parte deles em casa. São pelo menos 10 cachorros e 8 gatos. E essa bicharada toda faz com que o consumo de água aqui seja bem alto, já que ela tem que lavar o quintal todos os dias. Começamos por aquele setor, aí depois a gente vem para a parte do lado, das laterais, e depois a gente vai para a parte da frente. Todos os dias tem que ter a lavagem do quintal e as coisas que é do cachorro. Mesmo tentando economizar, ela chega a pagar cerca de 300 reais por mês na conta de água. Mas a preocupação não é apenas com o dinheiro gasto no fim do mês. Segundo especialistas, o outono deste ano deve ser menos chuvoso que o normal. 25% da água consumida pelos rio pretenses são retirados aqui, da represa municipal. E quando a quantidade de chuvas começa a cair, o índice desses reservatórios diminui. Apesar do SEMAI dizer que existem outras formas de manter o abastecimento na cidade, é importante que a população faça a sua parte e comece a economizar água. Nós precisamos em média de 150 a 200 litros por dia para fazermos tudo o que precisamos. Nós estamos aqui em Rio Preto usando na faixa de 250. Então tem um consumo aí que dá para ser minimizado, que dá para ser repensado de uma forma consciente. Mas quem assim como a Amelie precisa usar muita água, pode recorrer a meios alternativos para evitar o desperdício. Esse engenheiro explica que este aparelho simples ajuda a reduzir o consumo em 40%. Se em 5 minutos você estiver lavando a louça, você vai economizar até 48 litros, que seria 50% que uma pessoa precisa de consumo de água por dia. O redutor de vazão custa menos de R$ 1,00 e pode ser encontrado em lojas de materiais para construção. O dispositivo é facilmente instalado em torneiras, como na pia da cozinha e do banheiro. Depois de colocar, se ficar folgado o redutor, pode colocar uma fita veda rosca, depois retorna na parede e rosqueia novamente e pode utilizar. Daí já está pronto. Obrigado. Obrigado.